E uma tradição perigosa está na mira do Conselho Tutelar. Em Aracatuba, crianças e adolescentes têm o hábito de sair às ruas para pedir dinheiro nesta época do ano. Mas a caixinha, que é chamada de boas festas, expõe os menores a riscos e pode esconder uma realidade de exploração. O clima é de Natal. Tem até Papai Noel distribuindo doces. A ação, organizada pelo Conselho Tutelar de Aracatuba, é para conscientizar os motoristas que costumam dar dinheiro para crianças e adolescentes nesta época do ano. No passado, as crianças pediam dinheiro nas casas, mas hoje costumam ficar nos semáforos, correndo o risco de atropelamento. Mas esse não é o único problema. Muitas delas são exploradas pelos pais e têm até meta de arrecadação diária. Uma vez que você é doando dinheiro, você tira a criança da condição de lazer, da condição de escola, porque nós temos denúncia em que pais determina valores para que seus filhos chegam até em casa. Caso contrário, nem entra. Então, nós estamos trazendo para a população que não doem, doem, se sensibilize com as crianças, doem para o fundo social ou o fundo da criança e do adolescente, mas que essa abordagem não seja recebida como compaixão. E sim, ela seja recebida assim, poxa, tem alguma coisa errada. O local escolhido foi a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, uma das mais movimentadas de Aracatuba. Mas durante a ação, nenhuma criança se aproximou. Por isso, o alvo foram os motoristas. Outras abordagens, como essas, serão realizadas durante todo o mês de dezembro. Bom, porque você não sabe como que esse dinheiro vai ser utilizado. Vai que geralmente é com drogas e aí é um círculo vicioso que só faz mal. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, as crianças identificadas pedindo dinheiro nas ruas são encaminhadas para os projetos da ação social. Quando é identificado algum caso de exploração das crianças pelos pais, as famílias também são acompanhadas.